Música Bom, essa é a galera que está chegando aqui, que participou da promoção da Nativa e vão fazer um voo panorâmico com Caio César e Diego que já estão aqui no helicóptero esperando essa galera chegar, e aí? Como que foi lá? Porque a gente não conseguiu chegar lá a tempo, tudo bem? Tudo bem, e você? Esse daqui, para quem não sabe, é o Caio e esse daqui é o Diego Olha, eu vou ser sincero para você, eu não estou bem não Eu estou sentindo uma coisa aqui dentro, que eu nunca andei nesse trem aqui Não sei se é verme Mas e aí, os ouvintes, fala um pouco dessa promoção que a Nativa fez Rapaz, eu adorei a promoção, a ideia da promoção, mas não adorei Eu acho que os ouvintes teriam que andar sozinhos Acho que não precisava de nós andar, né? É, de nós estamos até aqui acompanhando, está bom, né? Eu estou morrendo de medo de andar nesse bagulho aqui Andei em avião, eu já tremo Esse trem aqui parece que é mais perigoso ainda Agora a gente fala um pouquinho do que vai acontecer hoje à noite Que vem aí, olha os telefones tudo tocando Esse daqui, olha a equipe de Caio e César e Diego me chamando aqui Esse aqui era o celular do Frango, mas agora é do Jonas Bom, hoje à noite, gravação do clipe, da música nova Das duas músicas novas Que graças a Deus está tocando bastante pelo Brasil Tomando as sete mais tocadas aí, está bacana, né? Legal, para você que não sabe o que é Crowling Crowling é um órgão que organiza É o Ibope das rádios Exatamente, é o Ibope das rádios para ser mais simples Então, na Crowling de todo o Brasil, essa música está em décimo lugar Sétimo lugar? Já está em sétimo lugar Semana passada em décimo, essa semana já em sétimo E a galera vai cantar um pedacinho para vocês do que vai vir hoje à noite Então me pega em frente ao espelho Meus olhos vermelhos contam minha dor Se for preciso, peço de joelhos Sofro, choro o dia inteiro sem o seu amor Então me pega em frente ao espelho Meus olhos vermelhos contam minha dor Se for preciso, peço de joelhos Sofro, choro o dia inteiro sem o seu amor Volta pra casa A paixão já criou a de mim abandona Eu falo sério Esse bar, esse mistério me dá seu amor Foi tudo mentira Nossos planos, nossos sonhos jogados no chão Minha fantasia Foi se transformando e virou solidão Bom, estou aqui com a Ju, que é uma das promotoras da nativa aqui da região de Campinas, né? Ou faz nacional? É, Campinas e região. A gente pega até o sul de Minas, chega pra Bragança Paulista, né? São Paulo. Aí depois vai lá pra Urufino, chega em Monte Sião, Jacutinga. É bem longe a abrangência, graças a Deus. Bom, então toda essa região, ela que faz todas as promoções aqui, todos os eventos, inclusive esse, que eu já expliquei algumas vezes, mas ela vai explicar com mais excelência. Ju, explica pra gente como é que funcionou essa parada aqui. Nós fizemos uma promoção junto com o Caio César e o Diego, um de três ouvintes mais, junto com o acompanhante, e um passeio de helicóptero com a dupla, básico, né? Que delícia. Então, mas como é que funcionou? Ele tinha que ligar, pedir a música, como que foi? Os ouvintes ligavam, se inscreviam e vai pra um sorteio. Daí as três foram sorteadas. Mônica. Mônica, olha lá. Mônica. Olha lá, pode mostrar. Ele já tá preparado aqui pra fazer um link ao vivo, entrar ao vivo na nativa e a gente vai atrapalhar, fazer mó bagunça. Deixa ele começar a falar. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, e você? Como que foi? Você ligou na rádio e aí? O meu, na verdade, foi através do e-mail. Eu ouvi a promoção e eu me cadastrei por e-mail, né? E aí, o que você teve que escrever lá? Eu queria passear com o Caio César e o Diego, de helicóptero, dar uma volta, né? Então você, com certeza, é muito mais nativa. Tô errada? Muito mais nativa. E aí, o que você teve que fazer? A hora que eu tiver te atrapalhando, você me fala. Quando você perde. É a hora que eu tiver te atrapalhando, você me fala. E aí, a hora que eu tiver te atrapalhando, você me fala. Agora já chegando ao final Desse super voo panorâmico Aqui Na cidade de Jaguariúna Caio César e Diego lá atrás Tranquilo com os fãs Devem estar muito felizes Vou falar aqui com o comandante rapidinho Correu tudo bem né comandante Agora abriu a porta Não dá pra gente ouvir muito não Mas de qualquer forma foi muito bacana esse voo E vocês vão conferir o próximo voo Agora a gente vai filmar a galera lá dentro Vamos que vamos Agora Agora enquanto vai O pessoal da Nativa, Caio César e Diego já desceu E aí o medo foi muito grande ou nem? Rapaz, é gostoso o trem É uma brincadeira gostosa Não pode acostumar não Eu quero brincar com isso em São Paulo Com aquele trânsito É bem melhor né né Ah tem um show hoje lá na Zona Sul Ah vamos de helicóptero Vamos de helicóptero Bacana, gostoso hein Gostou? Eu quero ir de novo né Eu quero ir de novo Então vamos que vamos Nativa FM fazendo essa super promoção Aqui na cidade de Jaguariuna Olha lá agora toda a equipe Da Nativa fazendo a viagem panorâmica de helicóptero Promoção Caio César e Diego Nativa FM Que agora vai dar uma passeada também Porque a galera merece E aí Promoção bacana não foi? Promoção bacana Nativa FM 89,3 Aqui de Campinas Fazendo essa promoção bacana Com a dupla Caio César e Diego Que já é uma dupla querida Uma dupla que está fazendo grande sucesso E hoje à noite aqui no Parque da Nativa Aqui em Jaguariuna Presenças confirmadas Caio César e Diego Bom show Parabéns Parabéns pela música nova Parabéns pelo sucesso Um abraço meninos É isso mesmo Eu sou muito mais nativa também E daqui a pouquinho a gente se encontra lá na arena Onde o bicho já está pegando A galera já está montando tudo lá E hoje vai ser uma super gravação também Da música nova de Caio César e Diego Música que vai servir também Como faixa bônus do DVD Beleza? Vamos pra lá agora? Obrigado galera Até daqui a pouco Vem com a gente assim ó Pega luz e joga fora Pode ir, eu não vou explorar Vou parar de sofrer Pega luz e joga fora Aos pouquinhos você me mostrou Que eu sou pra você Pega luz e joga fora Pode ir, eu não vou explorar Vou parar de sofrer Espera um pouquinho, espera um pouquinho Não saia daí Daqui a pouquinho tem muito mais A gente vai pra um breve intervalo comercial Mas daqui a pouquinho tem Dupla Sertaneja Tem Renata Banhara Tem uma porrada de coisa aqui no nosso programa Vila Show Não saia daí E daí Se eu quiser farria Toma todas Não basta ir pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém